As vezes é preciso mesmo dar um tempo Pra entender o que se passa aqui dentro E quem sabe enxergar as coisas Que antes eu não estava vendo Um passo depois outro, um outro dia Um outro jeito de partir Vou em frente na minha vida Tenho pressa de seguir E me ver nos olhos de alguém Que acabou de passar por mim E assumiu Na multidão Lembranças vão e vêm Juntando os pedaços do que sou De um amor que tive em segredo E em segredo terminou Vi o tempo apagando os passos Que o amor deixou em mim E assumiu Na multidão No rádio uma canção antiga Parecia me dizer Que as vezes é preciso acreditar Sem ter que ver Mas como atravessar a escuridão Que separa esse alguém de mim E assumiu Na multidão E assumiu Na multidão Na multidão Na multidão Sim, 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 sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 E assim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim E não esqueça o momento da solitude na qual a gente foi pôrido. É a vida que dança. E que nos faz dançar.